E no dia 24 de julho é comemorado o Dia Internacional do Autocuidado, é uma data reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E nós vamos conversar hoje com a doutora Carolina Fidelis, ela é dermatologista e vai trazer pra gente aqui algumas dicas e orientações sobre os cuidados, os autos cuidados que nós precisamos ter com a nossa estética, nosso físico e também, é claro, evidentemente que faz parte da nossa saúde. Bom dia, doutora. Bom dia, muito legal estar aqui, Gil, muito obrigada pelo convite. E é um tema bastante interessante que dá pra gente explorar bastante. As pessoas acham, como eu disse no começo, que a estética não é tão importante, mas a estética faz parte da saúde também, né? Faz, com certeza. Uma pele saudável é nosso cartão de visita, além de ser saudável, então é importante a gente cuidar. E quais os tópicos que a gente precisa abordar nessa questão do autocuidado pra que a gente tenha uma saúde da pele ideal? Bom, a gente pode começar avaliando, eliminando problemas que tenham algum grau de malignidade, então câncer de pele, avaliar as pintas. Então, a gente pode primeiro se cuidar após o banho, se olhando num espelho de corpo inteiro, observar se não tem alguma pinta que fugiu do padrão, que é nova. Observar se na face, principalmente, não tem alguma feridinha que não cicatriza. A pinta, às vezes, ela pode ser decorrente, ficar maligna em decorrência do sol, mas, às vezes, tem pacientes que têm um componente genético que faz com que essas pintas se malignizem, ou que surja uma que ele não tinha e que ela seja maligna. Então, é importante olhar as características. Então, uma pinta que é maior, maior do que 6 milímetros, que tem uma coloração mais enegrecida, que sangra, que teve um crescimento abrupto. E na face, geralmente, alguma feridinha que não cicatriza e, geralmente, os pacientes sempre acham que é uma espinha e que essa espinha não tá sarando e que tá demorando. Isso é o mais comum. Então, isso é só pra gente excluir, realmente, a parte que vai ter alguma repercussão maligna mesmo. Em relação a outros cuidados, que é pra gente ficar com uma pele saudável, o principal é o protetor solar. Protetor solar em qualquer situação, inclusive agora no frio. Inclusive. Geralmente, no celular, fica o tempo, assim, né? Então, às vezes, a gente quer olhar a previsão do tempo. Eu sugiro que você olhe ali a previsão do tempo todo dia e, ao longo do dia, veja o índice de radiação. A gente se surpreende, porque, às vezes, em dia nublado, a gente pensa, bom, tá nublado, a gente tá no inverno. E aí, a gente olha e aí a gente vê que tem uma radiação presente ali. Ela varia. No inverno, dependendo, tipo, hoje, nesse horário, mais comum é tá baixa. Aí, vai chegando próximo da hora do almoço, fica moderada. Um dia que não tá nublado, às vezes, também tá moderado ou alto. E no nublado, às vezes, a gente se engana, tá moderado ou alto também. Então, assim, eu adoro ficar dando uma olhada ao longo do dia. É bem interessante. A gente se surpreende com o índice de radiação. A doutora falou isso agora, eu falei aqui, é o índice UV, né? Isso. Nós estamos gravando hoje, no feriado, no dia 9 de julho. Nesse momento da gravação, período da manhã, está em 6. E tá escrito aqui como alto. É alto. Então, olha que... E detalhe, doutora, tá chovendo e tá frio. Tá chovendo, tá frio e um índice alto. Isso. Por que que tem, por exemplo, estrangeiro que vem pro Brasil, uma alemã passa protetor e fica cheio de queimadura? Porque, às vezes, do país que ele é, lá, mesmo no verão, o máximo que fica no ápice do verão é uma radiação moderada. Em geral, fica baixa. Tem dias de verão, por exemplo, no Canadá, que o dia todo a pessoa vai pra praia, o dia todo a radiação é baixa e a pessoa leva muito tempo pra fazer queimadura. Já no índice alto, ela faz queimadura em minutos. Então, a gente tá num país tropical, a gente faz queimadura com muita facilidade, a gente é miscigenado, a nossa pele não tem muito preparo pra aguentar esse fardo de radiação e isso tem muita consequência no futuro. O ideal aqui, o ideal, o suportável, vamos dizer, ideal, qual que é o número aqui? Tá 6, tá escrito que tá alto aqui. Baixo, 2. 2, até 2. Até 2 é o suportável, que não traz um efeito. Sim, a partir de moderado, alto, a gente aqui no verão, muitos dias ficam muito alto ou extremo. Isso é terrível. O protetor solar. Qual o protetor solar, qual a graduação, você chama graduação, o índice lá, enfim, que é ideal. E de quanto em quanto tempo a gente tem que ficar passando, tem gente que acha que é só passar às 7 horas da manhã e tá tudo resolvido. Perfeito. O melhor fator de proteção solar, FPS, é 50 ou mais. E existem muitos artigos científicos sobre isso e eles recomendam que seja acima de 50 de fato. Quando a gente tá num ambiente fechado, como a gente vai acumulando menos radiação, se a gente passa de manhã e na hora do almoço é suficiente. Mas, quando a gente tá ao ar livre, mesmo nublado, que por exemplo hoje tá alto, então a gente reaplica a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas e aplicar aí o protetor solar. Isso serve para as mamães que vão agora nesse período de férias, também estar com cílios na piscina ou na praia. Perfeito. Principalmente, o ideal é até colocar uma roupa mesmo, aquelas roupas pra banho, de manga comprida, porque daí pelo menos a gente já poupa uma área extensa, como o tronco, de ficar reaplicando o protetor a cada 2 horas. Pra criança, isso é excelente. Já é bem comum a gente ver isso. Colocar um chapéuzinho e a gente acha que a vista é tranquilo. Não é não. A gente pode ter uma catarata precoce por conta da radiação no olho. A gente pode fazer pterígio, que é tipo uma pelinha que parece um gelzinho, que começa a cobrir a parte colorida do olho. A gente fica com o olho vermelho, fica com o olho seco. O olho vai tendo muitas consequências por essa exposição acumulada de radiação. Estamos conversando com a doutora Carolina Fidelis. Fidelis, estamos falando sobre o dia internacional do autocuidado, dia 24 de julho, e os cuidados com a nossa pele. A nossa pele que é importante, que pode levar a outros problemas aí também. Por exemplo, quem tem câncer de pele, doutora, pode espalhar? Pode dar metástase? Pode. Os carcinomas, que são os que a gente tem mais no nariz, orelha, bochecha, eles são mais difíceis de dar metástase, eles demoram mais. Agora, o melanoma, que é o câncer de pinta, esse é bem rápido para fazer metástase e tem uma estatística nos Estados Unidos, que ele é o segundo câncer que mais mata mulher jovem de 15 a 29 anos, principalmente por bronzeamento. Lá é bem comum elas se bronzearem no verão. E esse acúmulo de bronzeados anuais, eles vão fazendo muita mutação. Quando a gente tem 3 queimaduras no mesmo lugar dos 15, aos 20 anos, a gente já aumenta em 80% o risco de um melanoma. Então, atenção, você adolescente que adora ficar torrando no sol, presta atenção no que a doutora falou. É perigoso, pensa no seu futuro aí. A doutora, a senhora falou das pintas. Mas, esse assunto que me interessa bastante, porque eu tenho várias pintas, mas desde quando eu era criança. Essa eu não preciso me preocupar tanto. Se ela modificar, sim. Então, a gente tem um, para ver, pinta ABCDE. O A é de assimetria. Então, uma pinta que ela é redondinha, é tranquilo. Mas, se de repente ela começou a ficar com um formato mais irregular, isso é ruim. O B é de borda. Então, quando a borda está regular, é mais tranquilo. Uma borda que começa a ficar irregular, também chama atenção. O C é de cor, quando uma pinta tem mais de uma cor. Ou, quando ela tem uma cor enegrecida, que parece que você esfregou um carvãozinho. O D é de diâmetro, maior do que 6 milímetros. Então, pintas grandes também não são muito boa a companhia. E o E é de evolução. Então, você nasceu com a pinta, de repente essa pinta se modificou. Isso também é esquisito. Eu tive uma paciente jovem, na época ela estava com 29, ela nasceu com uma pinta na panturrilha. E a mãe dela falou para ela assim, nossa, essa sua pinta não era assim, está estranha. Aí ela foi para a praia com uma amiga, que o avô faleceu de melanoma. E essa amiga olhou a pinta dela e falou assim, meu Deus, amiga, essa sua pinta está muito feia. Parece a do meu avô, vai no dermato. Ela foi ao consultório e de fato era um melanoma. A gente pegou no começo, já deram 5 anos e ela já está de alta. Então, quando a gente pega no começo, o índice de cura é bem maior. Mas se essa pinta a gente já pega em uma fase mais avançada, dependendo, a gente não chega nem a 50% de sobrevida em 5 anos. É bem letal. Doutor, qual é o outro tipo de mancha no corpo que a gente tem que ficar atento e procurar um dermatologista o mais rápido possível? Feridas que não cicatrizem, então isso é bem importante. Você passa a toalha, sangra. Você passa a toalha, sangra. Isso é estranho. Ou quando você vê uma pinta que está meio preta, você fala, nossa, está parecendo um carvão isso aqui, está esquisito. Ou, eu tenho uma pinta faz anos, só que parece que ela não era assim, cresceu. Tudo isso são fatores de alerta. Então, vamos ficar atentos aí com um autocuidado com essas informações que a doutora Carolina está passando para a gente. Eu posso dar até umas dicas de protetor também. Pode lá, vamos lá. Tem um protetor que, não sei se eu posso falar o nome da farmácia. Pode, pode. Chama Farmácia Pague Menos. Aqui em Datuba tem um mercado, não é o mercado. Os pacientes, às vezes, confundem a farmácia. Nessa farmácia, vende uma linha de protetor que chama DALF, que eu acho muito bom e tem um preço muito acessível. Então, às vezes, quando a gente vai na farmácia outra, um protetor grande de 200 ml custa 70, 80 reais. Lá, 200 ml custa em torno de 35, 40. E tem um frasco bem grandão de meio litro, que daí vai custar 80 e poucos. Mas, em meio litro e tem um pump assim, é facinho, para passar no corpo é ótimo. E agora, eles têm uma linha de face para pele oleosa, se você quiser usar um específico. Tem protetor de bastão, que é ótimo para quem faz esporte e não quer que escorra no olho. Geralmente, um protetor de bastão custa mais de 100 reais. Lá, o protetor de bastão dessa linha DALF custa 50 e poucos. Eu acho bem legal. Na Drogazil, também tem uma linha que chama Nides, que também tem um protetor que tem para rosto, para pele oleosa e que tem um valor bem acessível. Então, assim, eu sei que protetor, em geral, tem um preço maior, mas tem algumas linhas, hoje em dia, que tem um preço excelente. Então, assim, é procurar os que são bons e que tem um valor mais acessível. Passar protetor no corpo, doutora, passa aquela camadinha leve, passa aquela melecada geral, qual que é o ideal? Melecada. Então, assim, o protetor, ele forma uma barreira. Então, quando a gente olha a nossa avó, a gente olha o braço dela e a barriga, que ficou o tempo inteiro protegida pela roupa. Ou a gente olha a região glútea, coxa, tá pele lindinha. A camiseta, a roupa, protegeu aquilo todo o período de luz, a vida inteira. Por isso que a pele tá íntegra. O protetor, ele nunca vai ser eficiente igual a roupa. Ele passa mais radiação. E se a gente aplica só uma vez, ou a gente não passa uma camada grossa, a gente não faz a barreira de proteção. Então, a gente tá passando e acumulando radiação. A gente tá se livrando só um pouquinho. Doutora, lábios. Eu tenho uma mancha preta no lábio, que eu já tirei uma vez. Foi tudo benigno, não teve problema nenhum. Tá voltando, já me viu a médica na época que avisou que ia voltar. Em algum momento da vida ia voltar. Qual o cuidado com o lábio? Muito bom. O lábio, ele também sofre com a radiação. Então, o lábio, ele é uma semimucosa. Ele não é igual a pele. Ele não tem queratina, assim, igual a pele que a gente, né? Quando o lábio começa a ficar esbranquiçado, quando ele começa a ficar rachando. E tudo isso já são alterações desse tecido, que não era pra formar queratina. Ele começa a formar uma queratina grossa, por isso que ele vai rachando, descamando. Então, isso não é legal. Até essa linha DALF tem um protetor baratinho, que é tipo uns 15 reais, assim, pra lábio. Eu acho muito legal essa linha. Eu indico bastante, porque eu acho bem acessível. E na farmácia, outras, tem também outros protetores de lábio. É importante. Mas daí são um pouquinho mais caros. Esse protetor eu posso usar também no frio? Deve. Olha só, hoje com esse índice alto na chuva e frio, tem que proteger o lábio. Ele evita, inclusive, aquelas achaduras? Evita, sim. Ah, e outra coisa. Geralmente os pacientes, quando sentem o lábio seco, eles ficam fazendo isso que o Gil tá fazendo. Meio que umedecendo com a saliva. Não pode. A saliva... Piora o ressecamento. A saliva, ela é muito legal dentro da boca. Porque dentro da boca, a gente tem um muco que protege e reveste esse interior da boca pra saliva não machucar. A saliva, quando ela sai de dentro da boca, ela vem pra fora, ela começa a fazer dermatite de contato. Ela irrita o lábio, por incrível que pareça. Tanto é que criança que chupa chupeta, fica babando, o queixo das crianças fica cheio de bolinha, fica vermelho. A saliva, ela é bem irritante quando ela tá fora da boca. Pessoas que quando roncam, não roncam, mas babam pra dormir, começa a ficar cheia de ferida no cantinho da boca, onde a saliva se acumula à noite. Então, a saliva, ela não é interessante. Quem tem o lábio seco, pode passar o protetor labial ao longo do dia. E eu também acho super legal comprar um frasquinho de vaselina sólida ou gel. Tem da Vazenol e tem outras marcas. Tem de latinha, de potinho de plástico. Carrega no bolso, abre esse potinho, põe o dedinho mesmo e aplica essa vaselina no lábio. É excelente, tem um custo super acessível e é super hidratante. Pra quem tem essa saliva que escorre no cantinho da boca, é ótimo, porque daí protege o cantinho na hora de dormir e forma como se fosse um creme de barreira. Pra quando a saliva escorrer, ali não machucar a pele nem o lábio.